Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após as informações de que o Flamengo teria fechado a contratação do atacante Dudu do Palmeiras, sai agora a confirmação por parte do Flamengo, tá? O próprio Marcos Brás, vice-presidente da equipe do Mengão, teria confirmado o acordo, teria confirmado aí a contratação de Dudu e já falado sobre a apresentação do atleta, tá? Marcos Brás disse então que o negócio foi bem simples, bem fácil, o Dudu já tinha um acordo com o Palmeiras que se existe uma equipe que o quisesse levar, ao qual o Dudu quisesse aí, deixar o Palmeiras e defender as cores dessa equipe, o Palmeiras não se interferiria, o Palmeiras não dificultaria as coisas, tá? Então o Dudu demonstrou muito interesse em trocar de equipe, em deixar o Palmeiras após ter conquistado tudo que já tinha pra conquistar, né? exceto o Mundial de Clubs, mas isso aí é muito difícil mesmo de conquistar e o Dudu então conquistou tudo que tinha pra conquistar o Palmeiras, agora quer ir para o Flamengo pra continuar ganhando títulos lá com a camisa rubro-negra, tá? E o Marcos Brás confirmou então o negócio, o Dudu vai ser apresentado, segundo o Marcos Brás, ainda este ano de 2022. Beleza, nação? Resumindo então pra vocês essa informação, tá? Marcos Brás disse aí, como eu já falei, né? Que a negociação foi bem simples, bem fácil, entrou em contato com o empresário Dudu, Dudu passou aí o contato para... O empresário Dudu passou a informação para o Dudu que não pensou muito, disse que sim, que gostaria de defender as cores do Flamengo e já comunicou o Palmeiras então, que também não fez nada demais pra impedir, como eu disse, já tinha esse acordo entre Dudu e Palmeiras, caso o Dudu quisesse, recebesse uma proposta de um clube que o agradasse, o Palmeiras facilitaria a sua liberação. Foi isso previsto em contrato quando o Dudu voltou aí a jogar no Palmeiras, tá? Então sim, Dudu fechado aí com o Flamengo, o anúncio oficial das partes muito provavelmente acontecerá logo, logo. Marcos Brás diz que o Dudu será apresentado ainda este ano, talvez mais perto lá do final do ano, né? Pra ser uma espécie, digamos assim, de presente de Natal pra nação rubro-negra, né? Então é isso, Dudu chegando aí na equipe do Flamengo pra reforçar mais ainda o elenco do Mengão. Então é isso, forte abraço, falou!